Gagari chora! Gagari chora! Mas que que é isso? O Biro! É o Coronavírus! Não, fala baixo. Que que é isso? É o Coronavírus, guarda ele! Mas aonde você viu que isso aqui é o Coronavírus? Na... na... Como é que você sabe que isso aqui é o Coronavírus? Na Ávila! É na Ávila! Ávila que é o Coronavírus! Mas você viu isso aqui aonde? Na televisão? Não, na Ávila! Na árvore? Sim! Tamo, então joga fora! Tô com medo! Tô com medo! Tô com medo! Gagari chora! Mas que que é isso? É o Coronavírus! Então vamos jogar fora, vai! Segura aqui e você joga! Não, tô com medo! Tô com medo! Gagari chora! Você quer que o papai jogue fora? Se queira, morde eu! A gente morde? Sim! Então peraí, segura aqui assim, ó! Peraí, solta o braço, papai! Segura assim, ó! Eu vou abrir o vidro e você joga fora! Não! Tô com medo! Tô com medo! Peraí, então que eu vou jogar fora! Peraí! Abre o vidro lá pra me jogar fora! Dá bem! Não, não passa! Não passa! Ele passa! Vai, vai, vai! Vai lá! Empurra o Coronavírus! O vírus? Empurra ela pra fora! Ai, eu tô com cheio! Eu deixo o goracho! Tchau! Vamos lá.